Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Flávia Teixeira e sou a coordenadora do curso de nutrição aqui da Uningá. E hoje eu tenho um recado extremamente importante para vocês. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Uningá e são os últimos dias com descontos especiais em todas as graduações, além do Uningacred garantido para todo o curso. O vestibular é online ou presencial agendado e você fará as inscrições no site uningá.br